Eu passei momentos difíceis na vida. O primeiro foi com relação ao campo da saúde, esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarno eu enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar. TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostra um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a vocês as nossas obras, analisando com um capítulo novo, na sua 13ª edição, 70 mil exemplares, um capítulo novo sobre as traduções bíblicas e o Sermão do Monte com o capítulo especial sobre o Talmud. Eu queria fazer um pequeno adendo aqui, um hiatozinho, para agradecer aos nossos queridos irmãos de Guarapari. Eu estive lá agora fazendo um seminário na 23ª semana Espírita de Guarapari e fomos excelentemente recebidos. A Alba com toda a sua equipe, o pessoal simpaticíssimo, atencioso, receptivo. Eu queria mandar um abraço mesmo. Aqui não é um abraço, é uma gratidão ao carinho e à receptividade de vocês. Muito obrigado. Não quero nomear, citar nomes, mas eu queria pelo menos citar a Dona Maria e o Carlinho, que fizeram uma muqueca de peixe maravilhosa para a gente. E também a Regina Silveira, que também nos tratou lá com muito carinho. Ainda também a Presidenta da Federação Espírita do Espírito Santo Vitória, que estava lá conosco dando o seu apoio e a sua receptividade. Meu abraço em todos vocês e o meu carinho. E eu queria fazer ainda um convite a você, agora em abril, nós estamos fazendo a nossa nona viagem a Israel com o grupo RW Turismo, agradecendo a você e a toda a equipe da RW Turismo o carinho que tem nos dado e o apoio até hoje. Nós fazemos parte desse grupo como guia bíblico e fazemos, na verdade, um estudo. Ninguém faz turismo. A gente aprende evangelho em loco, vendo a geografia, vendo a história, a arqueologia. Temos um guia de Israel que fala português muito bem e nos dá todas as informações. E eu estou ali para tirar as dúvidas e fazer o nosso roteiro paralelo com o evangelho todas as noites para esclarecer, para que você entenda realmente a história de Jesus, que eu chamo de Revivendo Jesus em Sua Terra. Então você é nosso convidado, se quiser estar conosco agora em abril, entre em contato com a RW Turismo em São Paulo através do telefone 011-3667-3506. Repetindo, 011, está aí na telinha, 3667-3506. Venha fazer parte dessa viagem importantíssima na sua vida, na minha também. Porque eu vou a Israel todo ano e não vou fazer turismo. Vou buscar Jesus. Cada vez mais eu me preencho e agradeço a ele essa oportunidade de poder estar ali com amigos, irmãos, cristãos que buscam realmente essa aproximação maior com o nosso querido Jesus. Aguardamos vocês com muito carinho e muita alegria. Sejam bem-vindos. E nós continuamos aqui, falávamos sobre a formação do homem na visão da Gênesis e na visão de Moisés, que não há diferença nenhuma. Apenas Moisés é sucinto e a Gênesis vai e explica. Dentro daquele princípio que Kardec fala, elemento material e elemento espiritual. Os dois explicam tudo. Então a gente mostra a origem do homem, do que Moisés fala no Gênesis 2.7, desde o original, do verbo formar em hebraico, vai ser e formou. E a vela Elohim, com Elohim, o homem do pó da terra, do limo da terra, do protoplasma da terra, soprando em suas narinas, o nishmato e haim, que é a essência de vidas. A palavra haim em hebraico é plural. O que significa que há uma abundância de vidas na criação. Vida dos animais, das plantas, do vegetal, da própria água. A palavra haim em hebraico é semelhante à palavra maim. Maim, haim. Olha que semelhança. Porque não existe vida sem água. A água foi criada primeiro. No primeiro versículo do Gênesis, Moisés já fala da criação da água. Porque nós somos 70% do nosso corpo é água. E a célula reprodutora masculina e feminina chega a ter 99,9% de água. Então isso mostra a beleza da criação. Na visão de Moisés e na explicação de Kardec com a Gênesis. E Kardec ainda fala que Adão, no capítulo 12, item 17 da Gênesis, que Adão não é como eu falei quando Moisés disse vai ser Yavé Elohim et ha-adam e formou Yavé com Elohim o homem e não um homem. Porque a palavra hebraica para homem é ish e para mulher ishá. Então ele formou o homem, o Adam. Kardec coloca aqui na Gênesis 12, capítulo 12, item 17, que Adão é a personificação da humanidade, não é de um homem. Representa homem e mulher juntos. Porque Adão aí significa que tem origem na terra. Então essa é a explicação que nós colocamos assim e achamos bem compatível do que diz Moisés e do que diz a nossa querida doutrina através de Allan Kardec na Gênesis. E eu queria começar agora falando do chamado conhecido Jardim do Éden. que é o que nós vamos ter nesse final de programa e provavelmente no próximo. Porque a palavra Éden em hebraico significa delícia, coisa boa. E Gan, jardim. Então Gan, Éden, como está no original, no capítulo 3 da Torá, é exatamente o que representa o local narrado por Moisés de todos os acontecimentos que aconteceram nesse local. E antes da gente entrar no detalhe, porque eu vou querer aqui também entrar no texto original para tirar algumas dúvidas, nós temos aqui o Jardim do Éden, um rabino chamado David Cooper, ou Davi Cooper. Ele diz que a transposição literal dos relatos bíblicos sobre Adão e Eva e o Jardim do Éden para dimensões humanas é um grande desserviço que dá lugar a comparações e interpretações simplistas que geralmente podem nos colocar em um caminho de imagens distorcidas e de deduções erradas. Então você não pode ler. Primeiro você não pode pensar que Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher. É um desserviço. Sou eu que estou dizendo não. É o rabino aqui. porque não pode ser trazido para dimensões humanas. Aquilo é um mito. É uma metáfora. É uma parábola. É uma comparação metafórica do que teria sido, hipoteticamente, o primeiro casal humano do planeta. Então, ninguém nunca pense que Adão tem um túmulo por aí. Eu já estive em Hebron, onde se encontram os túmulos dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, só não tem Raquel que está lá em Belém. Eu já visitei. Mas o túmulo de Adão e Eva nunca encontrei. Então, não tenha raiva de mim, meu querido companheiro cristão que estuda a Bíblia literalmente, porque eu não estou fazendo nenhuma apologia ao erro. Eu estou sendo racional, como Kardec mesmo colocou aqui, na sua obra Gênesis, que Adão simboliza a humanidade. O que é muito lógico. Adama, terra. Adão, fruto da terra. Mas não era a terra bruta, porque a terra bruta em hebraico é Aretz. Aretz é o solo. E a far, como está escrito no original, a far é um filtro, uma essência, um plasma, um limo, como diz o Livro dos Espíritos, e um plasma, como chama Emmanuel, que já é mais cientificamente, através das teorias da vida no planeta, se fala muito de protoplasma. Algo em torno desse plasma que Emmanuel fala em A Caminho da Luz. Então, não estamos falando de utopias, mas de ciência. Eu não estou criando absolutamente nada, nem tentando, me desculpe aqueles que entenderem assim, deturpar nem destruir a sua fé, meu irmão. De forma nenhuma. Tenho respeito por todas as religiões, e não estou medindo aqui a fé de ninguém. Mas estou chamando para que você seja racional. Porque a fé, sem ser raciocinada, ela transforma-se em fanatismo. Ciência. Religião sem ciência é fanatismo. Ciência sem religião é ateísmo. Então, é isso que nós defendemos como espíritas e como cristãos. Porque tudo que eu aprendi nos meus estudos acerca de Deus, de Jesus, da Terceira Revelação, não diminuiu em nenhum momento a minha fé, o meu respeito e o meu amor por Jesus, por Deus e por você, que é meu irmão, criatura de Deus, trazida para a nossa convivência, para juntos aprendermos a sermos melhores, a crescermos, a sermos verdadeiros, amáveis e dóceis representantes do nosso querido amigo Jesus. Kardec coloca no capítulo 12, item 9 da Gênesis, uma informação interessante. Ele diz assim, para se compreender certas partes da Gênesis, necessariamente, da Gênesis não, do Gênesis de Moisés, para se compreender certas partes do Gênesis, necessariamente, é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas, ou seja, das ideias originárias, das ideias do início da vida, do tempo, daquela época, do qual ele é o reflexo. Então, se você não se colocar na história, no tempo, na origem daquela situação, você não vai entender. Isso está no capítulo 12, item 9 da Gênesis. E, para fechar, só deixar no ar essa pergunta de Kardec. A teologia não pode negar-se a admitir o que demonstra, evidentemente, o erro que está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, a linguagem da Bíblia é metafórica e figurada, como eu já falava. Aí Kardec diz assim, devemos, com isso, concluir que a Bíblia é um erro? E ele responde, não. A conclusão a tirar é que nós nos equivocamos quando interpretamos a Bíblia. Então, eu estou querendo evitar que você se equivoque um pouco mais ao interpretar. Porque esse é o objetivo da Gênesis, segundo ele colocou, diminuir as diferenças de entendimento e interpretações, inclusive dos erros de traduções, que aí entra o nosso humilde trabalho durante todo esse tempo, que eu vou terminar o programa dizendo uma frase que eu sempre costumo dizer. A Bíblia não possui traduções, possui traições. Que Jesus possa abençoar vocês. Até o próximo programa com mais a Gênesis de Kardec e o Gênesis de Moisés, se Deus quiser. Uma boa semana para vocês e aguardo vocês na próxima semana. Muita paz a todos. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração. Minuto Maior. Apocalipse! Adhomme e Al werderoga Minuto Maior. Minuto Maior! Inflétenso Patamida! O centro voces e josé os seus cintores! Po권as imperd pieces! Obrigado.